Olá, meus amigos! Tá com dor nas juntas? Tá com vontade de juntar tudo e jogar fora? Não precisa! Se você tá precisando de repor castilagem, repor cálcio e tá com dores, eu vou te dar uma receitinha rápida hoje, muito eficaz. A casca do ovo que você joga fora, ela é rica em cálcio, tá? O que você pode fazer? Vai usando os seus ovos, vai guardando as cascas na geladeira. Quando tiver assim mais ou menos umas 20, tá? Você lava bem lavado, coloca numa panela com água, põe pra ferver, deixa ferver bem mesmo, depois escorre aquela água, deixa esfriar, quebra toda a casca com a mão, põe numa assadeira, legva ao forno pra ela secar. Quando você vê que ela não deixa queimar, tá? Uma colher de pau você vai mexendo, põe no fogo baixo, deixa ela secar, desidratar. Depois você bate no litificador, sem nada, pra virar um pó, uma farinha. Passa numa peneira bem fina, porque tem que ficar aquele pó bem fininho. Você vai usar nos seus alimentos, pode ser num suco, numa vitamina, no seu iogurte, mesmo na comida, uma colherinha de café duas vezes por dia, pra ajudar na reposição de cálcio, tá? Então, em vez de jogar fora, aproveita a casca do ovo, tá? E outra coisa também, você, além disso, principalmente as mulheres, quando entram na menopausa, homens também tem isso, mas a mulher é muito mais acentuado, tá? Começa a ter dor nas juntas, falta de castilagem, você pode fazer um tratamento repondo essa castilagem. Você vai tomar, além de usar o ovo, um comprimido de dolamita, tá? Que é um mineral rico em cálcio, depois do café da manhã. E vai tomar um comprimido de magnésio PA, junto com a vitamina D, depois do almoço e depois do jantar, tá? Isso é pra ajudar a repor o cálcio e repor a castilagem, tá? Quem tá aí com falta de cálcio e castilagem, isso é maravilhoso. Se você está com tudo isso e sentindo dores ainda, aí você vai colocar também esses extratos no tratamento. Olha, eu já coloquei aqui, eu tenho 100 ml aqui de extrato fluido de arnica, que é um anti-formatório maravilhoso. Mamica de cadela, esse nome mesmo, é meio estranho, né? Dá muito no Cerrado de Minas, tá? Extrato fluido, 100 ml, extrato fluido de erva baleeira, é um anti-formatório maravilhoso. É considerado um corticoide natural, só que não tem aquelas contra-indicações do corticoide sintético, tá? Então, é muito importante a erva baleeira. Unha de gato, 100 ml também. Sucupira, extrato fluido de sucupira 100, e extrato fluido de alicrim. Então, você vai associar 100 ml de cada, como está aqui, tá? E vai tomar uma colher de sobremesa no chá de hortelã com erva doce, três vezes por dia, tá? Então, você está com dores, dores na junta, artrite, artrose, dores no joelho, toma os extratos e toma isso aqui para repor o cálcio e a cartilagem, tá? Olha, qualquer dúvida que você tem, qualquer lugar do Brasil, você pode ligar e pode adquirir esses produtos. Você vai ligar 011-29-50-2304, 011-29-50-2304, e também você pode comprar pela internet, Emporio André Rezende. Eu estou falando aqui para vocês sobre comprar esses produtos, tá? Por quê? Porque tem pessoas que me mandam um monte de e-mails falando André, eu não consigo comprar aqui na minha cidade esses produtos. Então, agora, eu estou tendo esses produtos para te servir, porque você vai comprar remédios, produtos naturais, com qualidade, que tenha farmacêutico responsável e tem dosagem. Não por isso, você fazendo todo esse tratamento, não abandona o seu tratamento médico. A fitoterapia é a forma mais antiga de tratar da saúde. É um complemento no seu tratamento, muito eficaz, que dá um resultado maravilhoso. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.